O Amendo que serve, o Amendo Camarote, o Regaldo Lopes, Lopes que é responsável pela primeira vez equipe, que é o Centro de Paraguayana, dando 100 vezes na maior nota! A alma de medo da barriga. Um grande abraço do Flamengo e até amanhã, eu não sei o que é, 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 eu não sei o que é. Bom dia e o Equipo. E o Carlatão vai lá, o querido cru Xing Lim no grupo E aí Música E agora o nosso Mano Perfeito Municipal, parabéns à Comissão Organizadora por proporcionar essa festa. A senha chegada está de aqui toda enfeitada e iluminada com o Espírito Natalino, trazendo o colorido especial do Natal e a festa que vem para comemorar o nascimento, o renascimento de Cristo. Parabéns à Comissão Organizadora. Fica aqui o meu valor e o meu carinho do locutor Fernando Barretos. Passa os cílios à mão, toca do franco e também do leonardo, toca assim. Deus em Paraná. O maior novo da noite é o interior. Abre o apoio, o meu leiro, pega a mão dele, olha o trabalho do seu nome do Oscar. Deus em Paraná. Deus em Paraná. Deus em Paraná. E aí